O que é irmão? 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 Vai fazer o que? O que é irmão porra? Eu vou matar Vou matar porque essa porra é de Deus não Pico a mão, quase um diabo Pico a mão Eu vou lhe pegar Pico a mão Eu vou lhe achar Eu vou lhe achar Vou lhe achar Pico a mão Porque eu não sonho em qualquer um não Eu sou o Nau Eu sou o Nau do canal Eu sou o Nau do canal Eu vou lhe pegar, Pokémon